Oi gente, é só a Fê, seja muito bem-vindo ao episódio 2 da série Desbravadoras Futebol Clube. Desbravadoras Futebol Clube, uma série original com roteiro, edição e apresentação por Fernanda Remsdorf. Episódio de hoje, os primórdios do futebol feminino no Brasil. Bom, existe um debate de quando e como exatamente o futebol feminino começou no Brasil, mas eu vou usar algumas fontes aqui, vou explicando pra vocês como foi na minha pesquisa. Segundo o livro Futebol, Carnaval e Capoeira, Entre as Gingas do Corpo Brasileiro, de Luísa Bruce, enquanto os homens da elite brasileira começaram a praticar o futebol no final do século XIX, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, o grupo feminino que aderiu à prática do futebol era pertencente às classes menos favorecidas. Então, as mulheres que jogavam futebol naquela época eram conhecidas como grosseiras, sem classe e mal cheirosas. E as mulheres de elite, elas tinham papel de torcedoras no futebol, porque, como dito anteriormente, o futebol era um evento de elite, então as mulheres super se arrumavam, todas, pra poder assistir. Mulher tinha que assistir, não era pra jogar. Em 1913, aconteceu um evento beneficente que por muito tempo ficou conhecido como o primeiro jogo de futebol feminino no Brasil. Só que, anos depois, foi descoberto que aquele time feminino, na verdade, eram jogadores do esporte clube americano, campeão polista daquele ano, vestidos de mulher, acompanhados e misturados ali com algumas mulheres, de fato, em si. Mas tinham vários homens ali que estavam vestidos de mulher. Olha que loucura! Então, é por isso que se considera que o primeiro jogo de futebol feminino no Brasil aconteceu foi em 1921, entre senhoritas do bairro Tremembé e Cantareira, na zona norte de São Paulo, como anunciado pelo jornal A Gazeta. Essa partida foi anunciada pelo jornal A Gazeta como algo cômico e curioso em meio às festas juninas locais. Porque é aquilo que eu já falei aqui. Naquela época, a mulher era para ser torcedora, ela era para assistir o futebol, né? E ser coroada, talvez, a madrinha do clube e tudo mais. E não, de fato, a jogadora. Inclusive, é bem emblemático o fato de ser o circo que traz algumas das primeiras referências ao uso da expressão futebol feminino. Porque, naquela época, era realmente tratado como uma performance, um show. Não como um esporte em si. Era uma atração ali de entretenimento. E não, de fato, né? O futebol, o jogo mesmo. O preconceito, ele era muito grande. E o futebol era visto como um esporte bruto e impróprio para damas. E nem é exagero falar isso porque, na década de 40, teve uma partida em São João da Boa Vista que as mulheres que jogaram foram excomungadas da igreja católica por causa disso. Em 1940, o cenário ameaçou uma mudança. No dia 17 de maio, São Paulo e Flamengo iam fazer um amistoso no Pacaembu. Só que a novidade é que, naquele jogo, teria uma partida preliminar de futebol feminino. Tinham dois clubes do subúrbio do Rio de Janeiro que estavam ganhando bastante notoriedade. Estavam sendo convidados para jogar em vários lugares e tudo mais com o seu futebol que estava chamando muita atenção. Então, eles foram convidados para essa partida preliminar. Os times eram Cassino do Realengo e SC Brasileiro. Então, eles iriam se enfrentar numa sexta-feira à noite, no dia da inauguração da iluminação do estádio. 65 mil pessoas compareceram para essa partida e o SC Brasileiro ganhou de 2 a 0 com gol de Zizinha e Saga. E isso gerou um cenário antagônico na imprensa do Brasil. Porque uma parte estava super apoiando, achou legal e que tinha que continuar, com certeza. E uma outra parte da imprensa já repudiou totalmente e pedia atenção das autoridades do país para fazer alguma coisa que se fosse uma situação de calamidade pública, que isso iria influenciar as novas meninas do Brasil, a juventude feminina do Brasil, a jogar tão bem, que ele virava confusão e começou um estradalhaço. E foi aí que, em 1941, o futebol feminino foi proibido por lei no Brasil. Mas aí já é história para o próximo vídeo, que eu vou contar direitinho como foi essa proibição aqui no Brasil. Espero vocês no episódio 3. E esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like para mim, que me dá muito trabalho fazer esses vídeos. Eu fico muito feliz com o reconhecimento de vocês. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. E te vejo na próxima, hein? Se quiser me seguir também nas redes sociais, ó. Fique à vontade, vou ficar muito feliz. Um beijo e até mais. Fique à vontade, vou ficar muito feliz.